dessa série que nós temos feito, espero que vocês tenham sido ou estão sendo abençoados, porque eu estou com o estudo nesse livro, que é tão atual, eu disse no começo que parece que Paulo escreveu essa carta ontem à igreja, tanto que nós temos visto coisas acontecendo, é tão atual, muito atual. Então, eu gostaria de convidá-los para abrir no livro da carta aos Efésios, por favor, capítulo 4, e nós vamos ler juntos. Nós vamos começar do verso 1, apesar de eu já ter explorado com vocês, dos versos 1 aos 6, na primeira parte, vamos dizer assim, desse capítulo, eu quero ler tudo para a gente entrar no contexto geral do que está dizendo aqui, está bom? Então, vamos lá. Capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa Ele subiu, se não que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Pai, mais uma vez, te damos graças pela tua palavra e pedimos mais uma vez a iluminação do teu Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor nos ensine, nos exorte, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço perdão, mas eu estou tossindo um pouquinho. Então, vou ter que ficar aqui com a garrafinha de água do lado, tá bom? Então, nós já vimos no início, quando nós discutimos juntos, vimos juntos, estudamos juntos, capítulo 4, dos versos 1 a 6, que Paulo dá uma ênfase específica na unidade da igreja. Ele fala sobre união. Apesar de sermos diferentes, devemos ser unidos. Apesar de, hoje nós vamos falar, apesar de desempenharmos diferentes funções, somos um só corpo. Temos um só Deus. Somos salvos pelo mesmo Cristo. Temos o mesmo Espírito Santo. Temos uma só fé. Um só batismo. Devemos ser unidos, portanto. Amém. Então, Paulo agora, nessa segunda parte, dos versos 7 a 16, que é o que eu gostaria de focar hoje. Ele passa, ele faz uma transição para aquilo do que temos em comum, para os dons de cada um, para vivermos em unidade e em comunidade. Paulo agora vai falar sobre dom. E antes de falarmos dos dons, precisamos reafirmar, precisamos entender, de uma vez por todas, que esses dons são dados à igreja, aos crentes no Senhor Jesus. Amém? Eles são dados à igreja, a mim e a você, crentes no Senhor Jesus. Ao contrário do que temos visto por aí, o dom que é dado à igreja por meio de Cristo, ele é para edificação da igreja e não para promoção pessoal ou para divisão da igreja. Infelizmente, é o que tem acontecido. Muitas vezes até, gente, dotados de dons, que Deus dá, eles se esquecem de que é Deus é que é o doador desse dom e o ego, então, fica inflado, fica inflamado e eles, então, geram divisão na igreja, geram dúvidas na igreja. Mas não é para isso que Deus, Ele distribui dons à igreja. Ao contrário, os dons são para a união e edificação do corpo de Cristo. Os dons, eles são mais uma manifestação da graça de Deus em nossas vidas, irmãos. Essa palavra, dom, foi traduzida do original carismata, que vem da palavra caris, que significa graça. Graça. Nós não estamos falando, porém, da graça salvadora, mas nós estamos falando da graça derramada sobre nós para equipar o povo de Deus a servi-lo. Dito isso, existe, então, a necessidade de afirmar que todo crente no Senhor possui algum dom. Todo crente no Senhor possui algum dom. Existe uma variedade de dons e cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Os dons são distribuídos para a igreja de acordo com a vontade soberana de Deus. Não adianta você sair por aí reclamando que você não tem um dom ou querendo ter um dom que não é a vontade de Deus para a sua vida. Vai ficar difícil, vai ficar patinando. Nós vamos ficar patinando, sem sair do lugar. Então, os dons são distribuídos para a igreja de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Vamos discutir, então, um pouquinho o que diz, então, dos versos 7 a 10. Versos 7 a 10 diz, A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, se não também que havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Alguns estudiosos, eles querem ou quiseram relacionar esse texto com o texto de 1 Pedro 3,19. Quando Pedro diz que Cristo teria descido até o Hades e pregado aos espíritos em prisão. Na verdade, nós chegamos a um acordo e nós chegamos, é bom, não é? Os estudiosos, muito melhores que eu, os reformadores, eles chegaram a um acordo e eu concordo com eles, que, na verdade, Paulo está aqui fazendo uma alusão ao Salmo 68, verso 18, que diz, Quando subiste em triunfas alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Existe, então, um consenso, como eu disse, e eu concordo com aqueles que dizem isso, existe um consenso de que o que Paulo diz nessa passagem é que Cristo desceu das alturas até as profundezas, ou seja, até a terra, até aqui. Paulo está aqui falando sobre a encarnação de Cristo. Continuando o texto, Paulo diz que ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então, antes éramos escravos, escravos de quem? Das trevas, éramos escravos de Satanás. Mas Cristo nos libertou, nós temos estudado isso, não é verdade? Cristo nos libertou. A figura que, então, é de um conquistador, de um rei, de um gladiador, que ao vencer uma batalha, ele traz cativos àqueles sobreviventes do inimigo. Mas aqui, nesse texto, Paulo fala dos cativos que não são os inimigos, mas sim o próprio povo de Deus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, antes dominados pelo pecado, agora somos cativos de Cristo, ou seja, somos agora, como Paulo diz, escravos, servos do nosso Senhor Jesus. Então, concordo que é exatamente nessa linha de pensamento que Paulo está indo. Paulo mesmo fala, eu lhes escrevo, da onde? Como? Lhes escrevo, algemado, eu estou preso, eu sou escravo de Cristo Jesus, então, vamos nessa linha de pensamento. Podemos, então, entender que Cristo, quando veio à terra, o mais profundo lugar de humilhação para o próprio Deus, enfrentou a morte da cruz, a mais humilhante e dolorosa de todas as mortes. Essa lembrança, então, nos remete, quando Paulo escreve aos filipenses, falando da humilhação e da exaltação de Cristo. Filipenses 2, capítulo 5, aliás, Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Cristo, então, ao voltar para o Pai, Ele retomou o seu lugar, Ele retornou para o seu devido lugar, e de lá tem dado dons aos homens. O verso 11, verso 11 diz, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Antes de falarmos sobre o que é ser apóstolo, vamos falar sobre o que não é ser apóstolo. Precisamos entender essas coisas. E longe de mim aqui, querer denegrir ou envergonhar alguém, mas aqui vou passar alguns dados para vocês. Ok? Tem um livro, inclusive, do pastor Augusto Nicodemos, Apóstolos, excelente, quem tiver a vontade de ler, pode ler, ele faz um estudo profundo a respeito do assunto. Esse movimento apostólico, pasmem, pasmem, pastor Kleber, ele começou com o pastor presbiteriano, ele começou com o pastor presbiteriano, chamado Edward Irving. Edward Irving. Isso eu estou falando, de uma data mais recente, meados de 1800. Meados de 1800, mais recente. Porque lá, logo depois, logo depois da época de Atos, lá ainda no ano 1, já existiram alguns lá, que se intitularam apóstolos. E deles depois, veio os apóstolos gnósticos, e tudo mais, mas eu estou falando de uma era mais recente. para a gente contextualizar. Esse homem, Edward Irving, ele chegou, inclusive, a marcar o retorno de Cristo. Ele falou que Cristo retornaria em 1868. Pois é, a gente já está vendo que estava meio errado o negócio, não é? Então, nós já vemos que o apostolado dele, não é lá, tão, verdadeiro assim, segundo nós conhecemos. depois dele, vieram outros. Mas, dentre os mais influentes, está o americano, Charles Peter Wagner. Vocês já devem ter ouvido falar deles. Esse é bem recente mesmo. Começou aí, esse movimento com ele, mais ou menos, em 1990. E ele, então, começou, ele começou na liderança de uma nova reforma apostólica. O que eles dizem? O que eles dizem é o seguinte, que nós devemos retomar os dons da igreja primitiva. Devemos trazer de volta os dons da igreja primitiva. E eles falam, então, que o apostolado é um deles. E nessa reforma apostólica aí, você pode, você pode ser um apóstolo. Se você pagar uma taxa entre 60 e 650 dólares. Tem uma taxa de apostolado. E desse movimento, gente, desse movimento vieram outros. Vieram essa coisa da batalha, batalha espiritual, a cobertura espiritual pastoral ou apostólica. Aí veio confissões positivas. Aí veio maldição hereditária. Lembra dessas coisas tudo aí? Pois é. E assim por diante. E algumas outras coisas. Então, então vocês veem para onde é que está indo. Por isso que Paulo fala, olha, vocês têm que ser maduros em Cristo, para vocês não caírem nesse tipo de doutrina. Olha a chuva. Olha aí. Glória a Deus. Para vocês não caírem nesse tipo de doutrina, para vocês não serem levados de lá para cá, com todo o vento de doutrina. E a minha intenção aqui, como eu disse, não é de maneira nenhuma denegueir mais de ninguém, mas é para que nós entendamos o posicionamento bíblico acerca desse ministério, desse chamado. Apóstolos, são doze mais Paulo. Ok? Muitos foram discípulos de Cristo. Mas apenas doze mais Paulo foram seus apóstolos. E existem três qualificações básicas, e eu não vou entrar aqui nem em muita questão disso aqui, porque senão tem pano para a manga, mas a gente tem muita coisa para falar. Mas, existem três condições básicas, ou qualificações básicas, para você ser chamado apóstolo. Primeiro, ter conhecido pessoalmente a Jesus Cristo, e ter sido comissionado por Ele. Segundo, ter sido testemunha da sua ressurreição. Terceiro, ter seu ministério autenticado com milagres. Nós já vimos que o milagre aqui, da adivinhação do homem que falou que Cristo ia voltar, já não deu muito certo. E tem outros ainda que vieram depois, que já falaram também, inclusive no ano 2000, o bug do milênio, aquela coisa toda, lembra? De 99 para 2000, Cristo vai voltar, teve até um pessoal nos Estados Unidos, que foram lá para um monte, e falou que Cristo ia voltar, e se trancaram, lembra disso? Lá num barracão, e de repente, tinha um monte de gente morta no outro dia, porque eles cometeram suicídio. Porque eles acreditavam que eles tinham que morrer antes. Eu não sei qual é a lógica aí, mas tudo bem. Eu sei que os líderes deles estão vivos até hoje. Eles não são bobinhos, não. Estão vendendo vocês. Depois na conversa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, marcaram já a data, tem uma profetisa aí, chamada Ellen White, vocês já devem ter ouvido falar dela, ok? Que também já marcou a volta de Cristo, já duas ou três vezes, e também ainda não aconteceu. Então, vamos lá. Então, nós vemos aí, que essas três, esses três requisitos básicos, né? Ao vermos essa lista, então, gente, nós podemos afirmar, categoricamente, não existem mais apóstolos hoje. Não existem mais. mas na igreja primitiva, a palavra apóstolo, vem do verbo apostelo, que significa, o enviado, ou enviar. Não é isso? Então, todos os cristãos, tem que ser chamados de apóstolos, porque Deus enviou, o Senhor Jesus, nos deu essa grande comissão. Ele nos enviou, Ele nos mandou, pregar o Evangelho, não é verdade? Ele nos mandou pregar o Evangelho. Todos nós somos enviados. Mas também existe, o apóstolo das igrejas, ou seja, o missionário, específico, que a igreja, envia, para pregar em lugares remotos. E é importante, tanto o missionário, quanto o evangelista, eles devem ser, devem estar ligados a uma igreja. Não existe, essa coisa de trabalho solo, no Reino de Deus. Ok? Não existe evangelista sem igreja, não existe apóstolo, sem igreja, e não existe profeta, sem igreja, e não existe, esse tipo de enviado, evangelista, missionário, sem igreja. Essas pessoas devem estar ligados a uma igreja. A igreja deve enviar, a igreja deve dar, deve dar, pelo menos, se não puder, de repente, ter uma igreja pequena, não pode dar o sustento espiritual, mas ele, essa pessoa, tem que estar ligado, afiliado a uma igreja. Nós precisamos, inclusive, tomar cuidado com essas coisas. Muita gente tem aparecido, inclusive aqui, dizendo que é apóstolo, que é evangelista, que é missionário, e nós vamos ver de onde você vem, você não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai, não sabe para onde ele está indo. precisamos tomar cuidado com essas coisas também. Paulo, então, quando ele fala de apóstolo de Cristo, ele fala sobre si mesmo, e fala dos seus companheiros, apóstolos. estamos resolvidos sobre apostolado. Certo? Sem dúvida? Espero que não. Depois na conversa é melhor, se você quiser. E aí, Paulo ainda relata que alguns foram chamados para apóstolo, outros para profetas. De novo, o pensamento errôneo que existe hoje, de que profetas são aqueles que, ou eram aqueles, ou são aqueles, que previam, ou que prevêm, o futuro. ou seja, tem o dom de adivinhação. Eles não adivinham nada. Eles não adivinhavam nada. Na verdade, isso lhes era revelado, pelo próprio Deus. Os profetas, eles recebiam de Deus, e falavam ao povo. Eles eram porta-vozes de Deus, ao povo. Eles diziam ao povo, o que Deus estava mandando dizer ao povo. Eles diziam para o povo, o que Deus queria que lhes fosse dito, ao povo. Isso eu estou falando do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, pastor, como é que funciona? Bíblia. Quer saber o que Deus está dizendo ao povo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eles não adivinham nada. Tudo era revelado. Eles diziam ao povo, o que Deus estava dizendo. Hoje, portanto, se algum profeta, lhe disser algo que não é bíblico, que não está na Bíblia, eu te convido, eu te aconselho, a no mínimo duvidar. No mínimo. No mínimo duvidar. Tudo o que Deus desejou, o que soubesse, meus irmãos, está aqui. Está aqui. Na sua palavra. No passado, o papel do profeta era revelar ao povo a vontade de Deus. Para nós, hoje, a sua soberana vontade já nos foi revelada. Em Cristo Jesus, a sua vontade já nos foi revelada. O Espírito Santo nos dá o entendimento para lermos esse livro e entendermos o que Ele está dizendo para nós. Senão, Ele é apenas um livro comum. Essa é a revelação de Deus para nós. Se alguém sair por aí dizendo, assim diz o Senhor, então, isso tem que ser acrescentado na Bíblia. Não é verdade? Mas isso é possível? É possível acrescentarmos algo à Bíblia? Não. O cânon foi fechado. Então, se alguém sair por aí dizendo, eis que te digo, cuidado. Cuidado. Então, nesse sentido, também, não existem mais esse tipo de profeta hoje. Mas alguns argumentos. Profeta, pastor, é aquele que proclama a palavra de Deus. Você, inclusive, é um profeta. Amém. Amém. Mas, então, vamos nos apegar ao que diz a palavra de Deus, ao que diz as Escrituras do Senhor, e não essas novas revelações, esses seres mais espirituais. Bom, pelo menos eles acham que são. Nós precisamos tomar cuidado também com esses. E aí, Paulo vai além. Evangelistas, mais uma vez, você é chamado para ser um evangelista? Claro que é. Deus te chamou para pregar, não? Mas existem evangelistas com um dom especial. Eles vão onde ninguém quer ir. Eles vão a lugares onde ninguém quer ir. Eles vão falar com pessoas que ninguém quer falar. Eles vão falar com gente que vão apedrejá-los, que vão insultá-los, mas eles vão falar. E não é todo mundo que tem esse dom. Não é todo mundo que tem esse dom. Todos nós, como membros da Igreja de Cristo, temos que proclamar as boas novas. Certo? Correto? Correto? Mas existem aqueles que têm um dom especial de evangelismo. Existem aqueles. E como eu disse antes, esses não têm trabalho solo, não têm chamado solo. Não, eles devem ser filiados, devem ser enviados por uma igreja. Pastores e mestres, segue a lista. Paulo aqui cita um dom como a dupla função. É necessário também a gente entender que todo pastor deve ser também um mestre. Mas nem todo mestre é um pastor. Todo pastor tem que ser mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Isso porque existem algumas singularidades nessa função. Nobre função, diga-se de passagem. Árdua, mas nobre. O pastor ensina, exorta, cuida, protege, vigia e consola as suas ovelhas. Em contrapartida, nós temos excelentes mestres que são muito bons em ensinar, mas não têm um chamado pastoral. E tudo bem. E amém por isso. Amém por isso. Porque nós temos diferentes dons. mas cada um cumpre o seu papel no corpo de Cristo. Amém? Irmãos, você tem um dom? Adriana tem. Você tem um dom? Todos temos. Todos temos. A pergunta é aquela que eu já fiz lá no começo. O que você está fazendo com ele? O que é que você está fazendo com o dom ou com os dons que Deus te deu? Porque Deus ele é tão misericordioso, tão cheio de graça e de poder que às vezes ele dá umzinho só para uns, mas ele dá vários para outros. O que você tem feito com o dom ou com os dons que Deus te deu? E aí, Paulo começa a partir do verso 12 a falar qual é o objetivo então desses dons? Afinal, para que Deus deu dons à igreja? Qual é o motivo disso? Para que isso? E aí o verso 12 diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas nem jogadas de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é o objetivo desse dom? Qual é o objetivo desses dons? Preparação, treinamento dos santos para o ministério que o Senhor nos chamou. Existe muita gente que se acha preparada para o ministério porque se apega nas suas qualidades individuais e isso é um erro. É por isso que existe tanta gente infeliz dentro da igreja. É por isso que existe tanta igreja que está se separando. Existe tanta divisão dentro da igreja. Porque tem gente que porque tem um dom, tem gente que porque se acha melhor do que o outro acha realmente que ele é melhor que o outro. Uma coisa é você achar que você é. Outra coisa é você saber que você não é. Nós não somos melhores do que ninguém. Muita gente se acha preparada mas não porque se apega em suas qualidades mas não tem a principal delas que é a humildade que é o que Cristo nos ensinou. Isso qualidades claro ajuda muito mas esses também que são ou que se consideram capacitados precisam ser treinados precisam ser ensinados para o ministério. Daqui vem a palavra diaconia servir fazer a obra trabalhar servir aos irmãos servir na igreja. É por isso que nós não devemos enxergar a igreja como empresa. A igreja que é vista como empresa funciona assim o pastor manda vocês obedecem. É assim que funciona a igreja empresa. O pastor manda ele tem lá os seus que ele confia e o resto só obedece. Isso inclusive é algumas funções do apostolado atual. Quem manda é ele ele não presta conta com ninguém isso não é bíblico. Nós devemos enxergar a igreja como um corpo e esse corpo tem um só que é o cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama ele nos chama desculpe para diferentes tipos de trabalho mas ele chama a todos para sermos servos. Todos nós temos um chamado diferente mas o que temos em comum nesse chamado é que todos nós devemos ser servos. E isso consequentemente claro promove a edificação do corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta vocês preferiam estar num lugar onde alguns mandam e vocês só obedecem ou você prefere estar num lugar onde você é incluído você é chamado você é enxertado nesse corpo para que você veja o crescimento para que você cresça junto para que você desenvolva junto e contemple das bênçãos do Senhor. O que nós preferimos? Eu vi uma coisa interessante esses dias alguém falando na internet pastor Iago Martins vocês já devem ter ouvido falar dele alguém mandou lá uma pergunta pastor eu era desigrejado mas agora eu voltei para a igreja alguma dica? Ele falou assim tem tem uma dica sim você deve ter saído da igreja porque você foi machucado por alguém a dica é você vai ser machucado de novo você vai se machucar de novo agora uma outra dica é procure pessoas que são tementes a Deus procure andar com gente que te faz crescer espiritualmente falando procure andar com gente que te exorta que fala quando você está errado mas que te encoraja a seguir os passos de Cristo procure andar com gente que te leva a viver mais perto de Cristo e ele disse o seguinte para terminar as pessoas elas crescem em grupo mas elas também afundam em grupo então quando nós estamos andando com gente que nos faz crescer o que acontece com a gente a gente cresce agora quando nós estamos andando com gente que já está no fim do poço o que acontece com a gente a gente vai lá para baixo também muitas vezes não temos força para reagir e subir de volta e aí nós ficamos lá então irmãos ande tenha relacionamentos sim tem problema mas seus verdadeiros amigos aqueles que que tem que fazer parte do seu convívio aqueles que devem frequentar sua casa você frequentar a casa deles sejam essas pessoas sejam vocês sejamos nós pessoas que fazem os outros crescer que nós possamos trazer pessoas mais para perto de Cristo o texto fala também de maturidade espiritual essa deve ser nossa meta nós precisamos ser maduros sermos mais maduros em Cristo a cada dia devemos ser seus imitadores ele é o nosso exemplo não é? nós acabamos de ler Filipenses 2 sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus precisamos também sermos espiritualmente estáveis o verso 14 nos disse aqui o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados de lá para cá por todo vento de doutrina nós precisamos ser espiritualmente estáveis o que mais tem hoje é gente espiritualmente instável dentro da igreja uma hora uma hora adoro o Senhor Jesus porque tudo está dando certo mas o primeiro sinal de problema Jesus já não é mais o Senhor por que o Senhor não está olhando para mim o que está acontecendo comigo o que está acontecendo com você que não olha mais para mim e assim por diante essas pessoas são espiritualmente instáveis e eu não estou dizendo que nós somos isentos de problemas não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que mesmo diante dos nossos problemas o Senhor continua no controle mesmo diante das nossas fraquezas Ele é que é forte Ele é que é o Todo-Poderoso mesmo diante das nossas angústias nós sabemos a quem recorrer que possamos fazer isso irmãos sem murmuração precisamos ser espiritualmente estáveis e outra coisa precisamos conhecer a Bíblia precisamos conhecer esse livro que nós falamos que nós temos fé nele nós somos instáveis porque não conhecemos a Bíblia porque nós ouvimos aqui e acolá nós ficamos procurando na internet aquilo que a gente quer ouvir essa é a verdade hoje eu acho que eu preciso ter um despertamento espiritual então eu vou lá procurar um coaching vai lá procura um coaching ele vai falar tudo o que você quer ouvir que você é bom mesmo que Deus vai te abençoar ele vai fazer tudo o que você quer porque você é a menina dos olhos de Deus é isso aí que você vai ouvir tudo o que você quer ouvir agora nós precisamos conhecer a Bíblia nós precisamos parar de ir atrás dessas coisas um crente maduro na fé que conhece a palavra de Deus não é levado de cá pra lá por todo o vento de doutrina ou por qualquer um que chega e fala bonito porque não pense você que o diabo envia os seus anjos de chifre de olho vermelho fumegante com o rabinho balançando não porque não é assim não é o povo que fala bonito é o povo que quer te conquistar quer conquistar a sua confiança pra te levar pra ruína pra te levar pra ruína cuidado conheça a sua Bíblia conheça o Deus que você serve conheça a sua Bíblia e o verso 15 diz que nós devemos ser desculpe que nós devemos ser maduros e seguir a verdade em amor inclusive esse é o tema pro ano Efésios 4 capítulo Efésios capítulo 4 verso 15 antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça cresça Cristo muitas vezes pessoas não tem filtro não é verdade tem gente que não tem filtro eles falam ofendem e diz melhor ser verdadeiro do que viver em falsidade mas eles não se preocupam em ofender eles não se preocupam em denegrir a imagem eles não se preocupam em ferir as pessoas eles não se preocupam em magoar e isso eu estou falando de gente de dentro da igreja estou falando de gente lá de fora estou falando da igreja eles dizem que são verdadeiros mas falar a verdade sem amor é falta de compaixão falar a verdade sem amor é falta de compaixão e no oposto disso também são aqueles que dizem amar mas não existe verdade nenhuma nesse amor eu digo que amo mas as minhas ações não condizem com aquilo que eu faço com aquilo que eu digo desculpe se não houver amor nessa verdade isso é hipocrisia isso é ser hipócrita mais uma vez Cristo é o exemplo ele exortou e nos exorta em amor e a sua maior demonstração de amor foi que ele mesmo se fez sacrifício por nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo bem do outro será que eu estou disposto a me sacrificar a sacrificar a minha zona de confortos a sacrificar o meu cantinho a sacrificar o meu sossego a sacrificar meu dinheiro meu bolso em favor do outro será que eu estou disposto a fazer isso e o verso 16 então Paulo diz dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada um realiza a sua função cooperação é a palavra aqui irmãos cooperação Cristo como cabeça nos dá dons e nos direciona assim como o cérebro faz com o nosso corpo ele dá um comando e os membros obedecem não é isso doutor? ele dá o comando e os membros obedecem sabe que outro dia eu estava dirigindo inclusive eu estava com vocês e eu fiquei pensando rapaz e eu com o pé assim pronto para acelerar mas eu segurava o negócio é é fantástico mesmo é só Deus para fazer isso é só Deus para fazer isso porque sem eu pensar você já imaginou você senta levanta você você pensa para fazer isso? você não pensa o cérebro dá o comando e você faz assim deveria ser nossa vida espiritual Cristo que é o cabeça nos dá o comando e a gente sem pensar fazer devia ser assim devia ser automático pense comigo eu estava lá assim segurando no acelerador de repente eu pisei um pouquinho soltei nossa você não precisa nem pensar para fazer isso é a quantidade de bicicleta você precisa pensar analisar isso você precisa você precisa pensar já digo isso de passagem você precisa pensar que você vai passar a perna colocar o pedalzinho aqui sair pedalando vai ter que lembrar de equilibrar não por quê? porque é automático é automático você não precisa pensar você não precisa pensar para escovar os dentes nós não precisamos isso é Deus quem faz quem fez quem faz por nós isso é maravilhoso irmãos Cristo ele nos dá os dons e ele tem que nos direcionar nós precisamos deixar que eles nos direcionem é que muitas vezes nós queremos fazer por nós mesmos e aí não vai dar certo não vai dar certo nós temos lá um exemplo agora no hospital a dona Grenice ela sofreu um derrame e os movimentos delas estão comprometidos porque parte do cérebro dela não está funcionando da maneira que deveria ela quer fazer mas ela não consegue ela quer levantar o braço mas ela não consegue ela quer abrir um dos olhos que ainda está fechadinho e ela não consegue por quê? porque o corpo não está obedecendo ao cérebro e essa é uma analogia para a gente pensar bem se Deus é o cabeça se Ele é que comanda tudo por que então que nós relutamos tanto em obedecer porque então o que nós queremos fazer do nosso jeito é como se o cérebro mandasse senta você levanta levanta você senta funciona não funciona porque se o cérebro mandasse sentar você vai sentar se o cérebro mandasse fechar o olho você vai fechar o olho deveria ser assim com Cristo enquanto nós olhamos para Ele como cabeça da igreja Ele nos direciona a igreja cresce irmãos a igreja cresce quando os seus membros crescem e eu não estou falando aqui de crescimento numérico eu estou falando de amadurecimento espiritual crescimento numérico é consequência a igreja cresce você diz que a igreja é madura quando os membros dessa igreja são maduros a igreja desenvolve quando os seus membros desenvolvem a igreja é uma igreja fiel quando os seus membros são fiéis entendem? não tem como eu dizer que uma igreja é fiel não tem como eu dizer que uma igreja ela é bem desenvolvida ela é madura se os seus membros não são não faz sentido porque nós é que somos a igreja nós fazemos parte disso essas paredes devem estar maduras tem 100 anos que estão aí né mas eu não quero falar das paredes nem das cadeiras eu quero falar dessas pessoas que estão aqui nós é que precisamos buscar maturidade essas paredes não buscam essas cadeiras não buscam nós pelo contrário eles quanto mais maduros quanto mais velhos mais capenganos não que isso seja diferente em nós mas o que eu estou dizendo é na nossa vida espiritual nós precisamos buscar isso a igreja serve quando os membros que nela estão servem também é assim que funciona é assim que funciona temos aqui irmãos a figura do apóstolo Paulo ou esse chamamento do apóstolo Paulo para a nova sociedade em Cristo antes lembra-se dos três primeiros capítulos antes vocês eram tudo aquilo que nós já estudamos hoje vocês são enxertados vocês são salvos o muro que separava já não existe mais vocês são filhos de Deus vocês são irmãos em Cristo Jesus vocês são um só corpo vocês tem um só Deus vocês tem um só Espírito vocês são batizados numa só fé vocês são um nós somos um essa nova sociedade em Cristo e Paulo nos chama então para servirmos Paulo diz sirvam cada um de acordo com o seu dom irmãos devemos demonstrar amor mas devemos também andar em amor devemos demonstrar unidade mas devemos também andar em unidade nós devemos respeitar a diversidade portanto devemos ser maduros em Cristo Jesus e essa é a minha oração para mim todos os dias é a oração para a igreja todos os dias para que nós alcancemos essa maturidade em Cristo Jesus porque se nós a buscarmos todos os dias Deus como nós cantamos aqui a sua misericórdia dura para sempre ele é que dá ele é que chama ele é que capacita ele é que faz veja pastor Hernandes Dias Lopes diz que antes de Deus me usar para abençoar primeiro ele precisa me aperfeiçoar antes dele trabalhar através de mim ele precisa trabalhar em mim nós precisamos estar pronto para isso para que nós possamos alcançar a maturidade que tanto desejamos quem não quer ser maduro quem não quer ser abençoado quem não quer tem alguém que não quer não não tem tenho certeza que não então que nós possamos pensar nisso tudo e possamos buscar essa maturidade que só vem do Senhor amém vamos levantar e vamos orar juntos Pai Santo mais uma vez nós queremos louvar o teu nome te bendizer te agradecer porque primeiramente o Senhor nos amou primeiro Senhor o Senhor nos amou o Senhor nos chamou para sermos um só corpo uma só igreja unido Senhor Deus e o Senhor é o cabeça Pai que possamos verdadeiramente viver essa unidade sim teremos problemas teremos desentendimentos mas que o amor possa imperar que o perdão possa imperar entre nós e que possamos buscar a cada dia sermos mais parecidos contigo contigo uma das suas principais virtudes Senhor Deus apesar da demonstração do teu poder mas uma das principais virtudes que o Senhor fez questão de mostrar não foi o seu poder mas sim a sua humildade o Senhor sendo Deus se fez homem o Senhor deixou a sua glória e veio aqui nas profundezas da terra o Senhor poderia ter deixado passar a cruz mas o Senhor escolheu a cruz por nós e nós somos tão gratos por isso Senhor muito obrigado Senhor eu te peço por mim pelos meus irmãos pelos meus amigos aqui e aqueles que estão assistindo que em nome de Jesus que possamos buscar perseverar na maturidade em Cristo Jesus Pai nos ajude nos ajude a amar da maneira que devemos nos ajude a servir da maneira que devemos nos ajude a crer Senhor Deus Senhor muitas vezes nos falta fé aumenta a nossa fé nós pedimos Senhor Senhor em nome de Jesus que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas que o seu nome seja glorificado através do nosso serviço e que os olhos lá fora possam enxergar o Senhor nas nossas vidas é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos amém 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 Amém